Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje a minha proposta é refletir sobre essa pergunta. E se a vida fosse um sonho? Eu sei que de imediato parece uma pergunta meio boba, porque em geral todo mundo acredita saber com certeza a diferença entre o sonho e a realidade. Mas se a gente fosse perguntar mesmo a sério, como é que a gente sabe a diferença entre o sonho e a realidade? O que faz a gente ter certeza de que a gente não está sonhando agora, por exemplo? A primeira explicação que vem à nossa cabeça, a mais comum, é de que no sonho acontecem coisas absurdas, coisas que contrariam a lógica, que contrariam as leis da natureza. Em um certo momento, por exemplo, você está num lugar, aí você passa por uma porta e aparece em outro completamente diferente, aí o sol fica azul, o dia vira noite em segundos, aí você está com uma roupa diferente descendo numa rua gigante lá em cima de um skate, enfim, de coisa estranha pode acontecer num sonho. Então o sonho é incoerente, é caótico e a realidade não. A realidade é previsível. Além disso, a realidade tem continuidade, o sonho não necessariamente. Então as coisas acontecem no mundo real dentro de determinadas regras e objetivos e por isso a gente saberia a diferença. Mas tem uma coisa interessante nisso, que é o fato de que, enquanto a gente está sonhando, as coisas absurdas do sonho parecem fazer sentido, ou pelo menos elas parecem, digamos assim, possíveis. Elas acontecem porque sim, porque estão acontecendo e a gente não questiona isso enquanto a gente está sonhando. Até que a gente acorda aí e pensa, nossa, que sonho estranho, que coisa absurda que eu imaginei, enfim. Então o que que impediria que a nossa vida inteira fosse um sonho? Já pensou nisso? Você pode estar vivendo um sonho gigante que tem continuidade e dentro desse sonho você dorme e tem outros sonhos, que são esses sonhos bizarros e incoerentes que eu estava comentando antes. Mas a vida mesmo, que a gente acha que é real, já pode ser um sonho. A pergunta então é, como é que a gente saberia a diferença? E a resposta meio triste é que não tem como, não tem jeito. Muitos filósofos criaram experimentos mentais para refletir sobre essa possibilidade, eu trago dois aqui. O primeiro é do Nick Bostrom e se chama Viver em um Tanque. A situação que ele cria é o seguinte, imagina que num futuro não tão distante, uma pessoa sofreu um acidente de carro, um acidente muito grave. E aí essa pessoa está ligada a aparelhos, mas ela nunca mais vai mover nenhum músculo, não vai abrir os olhos, não vai falar, não vai ver, enfim. Ela está lá para sempre paralisada, mas mantendo, estão mantendo ela viva, porque o cérebro ainda tem atividade, mas ela mesma nunca mais vai demonstrar nenhuma reação, não vai interagir com ninguém, enfim. Você entende a situação que está acontecendo. E aí, só que por conta da tecnologia existente nessa época, a família autorizou que colocasse o cérebro da pessoa dentro de um tanque e ligassem esse cérebro em um supercomputador, que ia criar uma realidade simulada em que o acidente realmente ocorreu, mas que a pessoa conseguiu se recuperar, saiu do hospital e seguiu a vida normalmente. O algoritmo do programa de computador ia calcular probabilidades de sucesso e fracasso na vida e ia criar uma vida regular, uma vida padrão para aquela pessoa, semelhante à de muitas outras pessoas. E ela nunca saberia que, na verdade, tudo aquilo era um sonho, que nada a partir do acidente é real. Ela nunca seria capaz de identificar a diferença. E você já pensou que estranho? Isso pode estar acontecendo agora, comigo ou com você, e a gente realmente não ia saber. Outro experimento que vai numa linha semelhante é o que foi criado pelo Robert Nozick. O nome do experimento é a máquina da felicidade. Aqui você vai imaginar o seguinte, imagina que tem uma empresa que, por uma quantia de dinheiro bem grande, oferece para você que ela consegue ligar você numa máquina em que eles vão simular uma vida perfeita. E aí, se você quiser, por exemplo, ser um astro do rock, se você quer ser uma atleta de sucesso, ou se você quer ser uma pessoa que tem uma vida simples e anônima, mas absurdamente feliz, você consegue. Basta pagar. A questão é, no momento em que você pagasse, seria impossível sair. Então, para o resto da vida, você estaria nesse sonho sem saber que a vida real está lá fora. E aí, a pergunta que fica é a seguinte, se você tivesse dinheiro para isso, você abriria a mão da realidade para viver em um sonho eterno? E o curioso é que, não sei você agora pensando aí, mas o curioso é que muita gente diria que sim. Inclusive, porque percebe que, no final das contas, a gente nem tem mesmo como saber direito o que é o real e o que não é. Então, se eu puder pagar para ter uma vida perfeita, por que não? Quer dizer, a gente não tem um apego tão grande assim com a ideia de realidade. Lá no fundo, a gente tem essa dúvida. Será que isso é mesmo real? E esses experimentos são interessantes porque mostram para a gente a separação entre o real e o não real, que é uma coisa que não é tão simples, né? Porque, afinal, o que faz com que uma coisa seja o que ela é? Eu acho que você já ouviu falar de um paradoxo chamado navio de Teseu. Esse paradoxo já foi contado por muitas pessoas, inclusive pelo filósofo britânico Thomas Hobbes. E ele diz o seguinte, o navio do herói Teseu estava lá em Atenas e pessoas do mundo inteiro iam até lá para ver o barco. Só que ele estava se deteriorando, porque ficava parado ali no porto. Então, algumas pessoas começaram a reparar o navio. Então, tiravam, por exemplo, uma madeira da proa e substituíam por outra. Tiravam o leme e botavam o outro. Tiravam as velas, botavam, enfim. Iam trocando as partes ali, consertando o navio. Só que o processo foi tão longo e tão intenso, que certo dia se percebeu que todas as partes do navio original tinham sido tiradas. Só que o navio de Teseu continuava lá. Ele foi reparado aos poucos. E quando alguém perguntava onde é que está o navio de Teseu, alguém apontava aquele ali. Isso sempre acontecia. Só que, mais do que isso, aconteceu algo curioso. Outros construtores tiveram a ideia de pegar aquelas partes do navio original, restaurar cada uma delas e construir com elas um navio, que seria o navio de Teseu. E depois de um tempo, quando alguém chegava em Atenas e pedia para ser levado até o navio de Teseu, uma coisa estranha acontecia, tinha uma certa confusão. Algumas pessoas apontavam o navio que estava no porto, que é aquele que foi sendo restaurado aos poucos e totalmente modificado, mas que ainda era o navio de Teseu. E outras pessoas levavam esse visitante para aquele navio que tinha sido criado com as partes do original. Enfim, a pergunta aqui é o que faz uma coisa ser o que é? Como se trata de um paradoxo, você já percebeu que não tem uma resposta certa. A ideia é a gente refletir sobre a dificuldade de definir o que é algo, o que uma coisa é. E a gente pode aplicar isso para o tema da realidade, que é o que a gente está discutindo aqui. Ou seja, o que faz uma coisa ser real? Eu falei antes, por exemplo, da diferença entre o sonho e a realidade. Mas será que o sonho não é real? Se quando eu sonho eu sinto aquelas coisas acontecendo, eu não poderia chamar isso de real? E, da mesma maneira que não é fácil responder qual é o verdadeiro navio de Teseu, também não é fácil responder o que é o real. Não existe uma resposta simples para isso. Um caminho que a gente costuma adotar é a gente se apoiar em tudo aquilo que se refere à nossa experiência. Se eu posso ver, se eu posso ouvir, se eu posso tocar, então isso é real. Só que, às vezes, nem isso basta. O David Hume conta, por exemplo, a história de um indiano que, no século XVI, tinha viajado o mundo todo, assim, tinha viajado por muitos lugares durante muito tempo. E aí ele volta para casa e ele conta para a família dele que ele passou por um lugar que era tão frio, mas tão frio, que a água ficava sólida e era possível até andar por cima de um rio que meses antes estava ali, como qualquer outro rio que a gente conhece. Ele contou essa história e ninguém acreditou nele. Lembra que, na época, não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha fotografia. Então, aquela informação contrariava toda a experiência daquelas pessoas. Então, para elas, aquilo não podia ser real. Mas, olha só, era real, era verdade, o que ele estava contando era verdade. E esse exemplo é interessante porque mostra para a gente que a nossa experiência, por si só, não basta para explicar o que é o real, porque, às vezes, de repente, a gente não experimentou tudo o que existe. E aí eu acho que a melhor solução para esse dilema é uma solução que vem de um filósofo francês chamado René Descartes. O Descartes faz a mesma pergunta que eu fiz anteriormente, sobre a vida ser um sonho. E ela insere, inclusive, outras implicações. Por exemplo, eles perguntam o seguinte, e se não existia um Deus bom, mas sim um gênio maligno, alguém que criou a terra e a vida e as pessoas, para se divertir com essas pessoas como se fossem só marionetes? E se foi isso que acontece? O Descartes vai depois propor uma solução para isso, para mostrar que existe sim um Deus bom e não um gênio maligno. Mas o que me interessa aqui, nesse momento, é a prova dele, que ele vai dar, de que existe uma verdade possível, uma verdade absoluta, uma verdade induvidável. E ele vai dizer o seguinte, bem, talvez a vida possa ser um sonho e a gente talvez nunca tenha experimentado a realidade, talvez a gente esteja preso em uma simulação, talvez exista um gênio maligno que controla a nossa existência, talvez os nossos sentidos falhem e a gente não consiga perceber o que é o real. Mesmo assim, mesmo com todas essas possibilidades, existe uma verdade que se sobressai. E essa verdade é expressa por essa frase, que é bem famosa, que é a frase, penso, logo existo. Pelo simples fato de que eu posso me questionar sobre a natureza da realidade, ou seja, pelo simples fato de que eu posso duvidar, eu penso, e se eu penso, eu sei, sem dúvida alguma, que eu existo. Pensa o seguinte, se a vida for um sonho, eu tenho que existir para estar sonhando. Se eu estiver preso em uma simulação, eu tenho que existir para poder estar lá. Se os sentidos me enganam, eu tenho que existir para poder ser enganado pelos sentidos. Se existe um gênio maligno que controla a minha vida, eu preciso existir para ser controlado. Enfim, em todas as possibilidades em que a gente questiona a realidade, tem uma verdade que é sempre a mesma e que é absoluta. Eu sei que eu existo, eu penso, e por pensar, eu sei que eu existo. E cada pessoa sabe isso sobre si mesma. Agora, com essa verdade em mãos, a gente consegue encontrar outras verdades? O Descartes acreditava que sim, mas isso é um tema para outro momento. O que eu queria tratar era essa questão do sonho e de um caminho de solução para encontrar pelo menos uma, uma verdadezinha. E o cógito é essa verdade. Bem, é isso que eu queria tratar aqui. Espero que você tenha gostado da reflexão que eu trouxe. Se tiver qualquer coisa para compartilhar comigo, você pode me mandar um e-mail que é contato arroba marcosramon.net É isso. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.